Como eu te amo e morre Quando olho para ti Vejo um sofrimento E minha marina se cai Quando olho para ti Esse nosso amor proibido Esse nosso amor proibido Esse nosso amor proibido Que te va a dar tu leito Que fatigas tu me das Quando passas por ti Que te va a dar tu leito Que te va a dar tu leito Que te va a dar tu leito Como eu te amo e morre 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 Como eu te amo, eu moro 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 Olá, meu nome é Elizabeth Queria-vos dizer que esta música é dedicada para as pessoas que têm o amor proibido Ah, isso é verdade Esta música foi feita por mim e por o Carlos Por mim? Eu sei Esta música, a criação dela fui eu Mas quem a escreveu foi a senhora Elizabeth E eu moro E eu moro